E aí galera, tubarão na área, o canal pica das galáxias, galera, trago pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Clash Royale, o vídeo de hoje tá monstro, galera, é o deck que eu tô utilizando e tô subindo muito troféus, acompanha aí ó Vou tá botando arrebatalha aí, tá explicando pra vocês como funciona, entendeu, não vai ter gameplay aí ao vivo aí, vou tá mostrando pra vocês a arrebatalha que eu fiz, olha isso galera, já tô com 1861 troféus, cara, eu jogo pouco, mas esse deck tá monstro, vamos voltar nele aqui de novo, olha isso, cara, é, eu tenho essas cartas todas aí ó, de defesa, cara, só tenho pro ataque, na verdade é o lava e o barril de goblins Então, vou tá explicando pra vocês que dá pra tanto você chegar na arena 6, 7 e 8 tranquilo Além disso, vocês tem que dar uma upada nas cartas, entendeu, mosqueteira, barril de goblins, o veneno, o choque, na verdade todas as cartas tu tem que upar Com lava nível 1, beleza, vai de boa, agora com essas outras cartas aí dificilmente chega na lendária, mas na arena 8 chega tranquilo porque eu tô com a minha segunda conta lá de boa Com 2300 troféus, não sei o que, por aí, jogo pouco também, tô utilizando o mesmo deck, lá tá um pouquinho mais upado nas minhas cartas Entendeu, mas vamos ao que interessa, vamos usar as batalhas pra vocês verem como funciona Então, galera, chegamos aí na arena aí, ó, repara aí que o camaradão lá em cima tem lava e mago de gelo Entendeu, tem duas lendárias, eu só tenho uma, mas vamos ver aí como vai ser desenrolado essa batalha aí que foi sinistra, foi difícil O lava do cara é nível 2, olha isso, cara, impressionante, já brotei o meu barril de goblins lá porque eu tava sem carta pra poder defender, entendeu Aí eu aproveitei que ele gastou aquele lixo tudo lá naquele lava lá e eu joguei, olha isso, como é que ele tá vindo, pesado, violento Aí eu joguei o meu quebra-muro aqui embaixo, né, pra ver se conseguia pegar aquele mago dele lá e tá com a mosqueteira lá, cara E agora vem com a minha mosqueteira aqui por trás aqui pra porrar o lava dele e nisso eu tô tomando um perrengue fudido, mano As duas torres foi bem prejudicada, o lava dele aqui com a vida cheinha, ele veio com os servinhos lá, jogou os servos Vai destruir a minha coisa e aqui os lava pups é o quanto que levou da minha torre Joguei o veneno ali, mas ficou no osso, então beleza Parece que tá mal a parada, mas a estratégia é essa, as cartas não veio na mão, né, do jeito que a gente quer Então foi isso, ele jogou a bruxa dele nível 4, repara que as cartas do cara é muito mais forte que as minhas, cara Então tá aí a diferença e o deck vocês vão ver como funciona bem Mago de Gelo, agora olha lá como é que ele tá vindo violento O Mago de Gelo nem focou no meu lava, cara Já era, já vai levar minha torre ali de ralo, levou a torre de ralo, top Aí agora o quebra-muro ali já focou na minha torre principal Enquanto isso tá tomando uma porradeira fudido lá, ó Meu lava jogou a mosqueteira e aqui, ó, veio, joguei meu barril de goblins lá, olha isso Explodiu, ele jogou o choque ali, ó E nisso nós conseguimos chegar lá na torre do camarada, dá um danozinho com o lava-pup, show de bola Aí agora a valquíria, pepequinha E ele jogou a valquíria aqui embaixo, aqui nível 8, galera Olha isso, pra vocês verem como o maluco tá pesado, cara Mago de Gelo lá junto com a torre, fritou a minha pepequinha Mas ela ainda conseguiu dar uma porrada nele, tirou uma quantidade considerável de vida Olha isso, galera, aí agora vim do lado de cá com o meu lava pra poder proteger aquela minha torre ali Ele jogou o lava dele lá, ó, nível 2, pra ele que é o PT, cara Ele tá menosprezando o tubarão, entendeu Mas aí o bicho ficou violento, olha isso Agora foquei no lava dele, o meu lava nível 1 tá invadindo lá, ó E agora ele tá vindo com o quebra-muro ali pra fuder o... A minha mosqueteira, o quebra-muro ignorou ela Veio nela, agora meu lava já chegou na torre lá Valkyrie, quebra-muro, olha isso, galera Olha o que estrago que eu tô fazendo na torre dele lá com o quebra-muro, o Valkyrie Joguei a mosqueteira por trás, top Ele esqueceu de defender, galera, olha lá Jogou o zap desesperado Quebra-muro porrando, o lava-pulco explodiu, galera Pepequinha aqui do lado de cá, joguei o barril de gober Olha a insanidade que foi, monstro Cara, eu destruí o maluco bem mais forte que eu O cara menosprezou o tubarão, veio buscar a outra torre lá Ele veio pro PT e tomou porrada Então eu vou mostrar o próximo Ó, chegamos aí na arena aí, ó Repara aí que é um deck totalmente diferente do camarada Entendeu? Um level 8 também Mas é um level 8 Mais forte um pouco do que o meu E vamos lá, vamos ver qual é Entendeu? Eu preferi trazer esse deck na minha conta Na minha terceira conta do que na minha conta 2 Entendeu? Porque as minhas cartas são bem mais fracas Aí vocês terem uma ideia Entendeu? Esse quebra-muro ajuda bastante Que ele tá muito apelão, principalmente aqui Nas ligas de baixo, entendeu? Vamos lá, você que tá afim de fazer um push e tem o lava Dá pra utilizar tranquilamente essas cartas aí Então a gente tá esperando na defesa aí Ele ver o que ele vai fazer, entendeu? Vamos ver aí como é que funcionou Se nós começamos ou se foi eles que começaram Eu não lembro Ele jogou a bola de fuga ali, ó Pra querer dar uma zoada, né? E liberar o gigante dele lá Entendeu? Que a intenção dele Eu já joguei a minha valquíria aqui atrás Nível 6 da valquíria Olha isso, vamos ver Tá invadindo Jogou o quebra-muro dele nível 8 Top Jogou o mago de gelo Olha esse, tem mago de gelo Porra E do outro lado ele foi com a valquíria nível 5 A valquíria dele é mais fraca do que a minha Entendeu? Aí tá bonita ali Show Joguei o veneno ali Olha isso, olha Vamos levar de ralo Ih, rapaz, ele veio com um combinho do lado de lá Olha lá Como é que empurra a valquíria, o príncipe Joguei a minha pepequinha ali O bagulho ficou doido ali Joguei um zap Olha o que eles vão fazer na minha torre Eu não tenho mais como me defender ali Jogou a bola de fogo O cara tirou onda ali, ó Joguei meu quebra-murozinho ali, ó Ele levou a torre Pum, beleza Mandou o sorrisinho tirando onda Cara, odeio pra caralho essa porra Mas tá maneiro Isso daí pra mim é falta de humildade Entendeu? Mais um jogo de divertimento Mas vamos lá Quebra-muro, jogou o choquezinho Nem cheguei na torre Mas tá maneiro Tá tirando onda lá Achando que já ganhou, né? Então vamos lá Aí agora Tô esperando ele encher E Vamos partir Pra estratégia, né? Vamos botar aquele deckzinho ali Aquele combinho Joguei o meu lava A bruxinha dele em nível 3 Tá vindo com Mago de gelo por trás, né? Pra poder ajudar na defesa Veio com o gigante dele em nível 6 Joguei a minha valquíria ali, ó Porque ela ajuda naqueles esqueletinhos Já veio com o quebra-muro Rapaz, o maluco tá violento, cara Olha isso Joguei minha mosqueteira ali Pra porrar E jogou a bola de fogo Já era, compadre Agora minha mosqueteira vai ir por trás Quando a torre focou Joguei o barril de goblins Olha isso, galera Ele jogou o choque errado Deixou lá vivo um... Olha lá Só porrando a torre Ele não tem elixir pra defender Agora já era Levou Vou empatar o jogo Olha isso Empatei E tô indo com lava ali, ó E a minha valquíria João contra a valquíria dele Ele jogou o príncipe ali, ó Show O quebra-muro Vai levar o príncipe dele Jogou o Mago de gelo errado Olha isso Tô com muita vida Joguei o veneno lá, ó E agora? Ele jogou a bola de fogo ali, ó Joguei o barril de goblins Jogou o choque desesperado Que ele tá, cara E focou na torre Agora jogou o quebra-muro aqui Pra destruir Explodiu O lava pups Agora olha isso, galera Moleque Top Aí mandou muito bem Ficou sem graça, entendeu? Quis menosprezar o tubarão Mas vamos pro próximo Mais uma batalha aí Mais uma estratégia pra vocês aí Porque é um deck diferente Que eu tô enfrentando agora, né, galera? E vamos ver qual vai ser o desenrolar aí Entendeu? Ele já brotou Gigante nível 8 Malandro Gigante nível 8 Os bárbaros nível 9 Olha isso Cara É uma baita de uma apelação Essa porra Joguei o quebra-muro aqui atrás Ele tá vindo lá com nível 9 Também com Caraca Com cavaleiro, né? Porra, olha isso Deu um dano maneiro na minha torre Mas poderia ter sido muito mais, né? Pela quantidade de carta bem upada que ele tem Aí tá indo a mosqueteira O quebra-muro E agora tá vindo com o príncipe nível 3 Olha isso Já vai destruir a minha A minha mosqueteira fácil, né? Aí agora vem na minha torre Ele jogou a minha valquíria Pronto, ele jogou a fúria Achando que ia dar tempo, né? Só que o tubarão foi mais rápido Mas show, vamos lá O jogo tá começando, entendeu? Esse jogo Esse deck aqui é um deck de pacientes Tem que procurar se defender ao máximo Se vier com a carta na mão Que é... Ah, ele jogou foguete Se vier com a carta na mão Que é o lava O barril de goblins O quebra-muro E a mosqueteira É bingo, filho Aí o maluco parece que não sabe jogar Jogou a flecha ali à toa Não sei se foi pra abrir passagem ali Pra novas cartas Aí agora vem a mosqueteira por trás Ele jogou o cavaleiro do outro lado, né? Entendeu? Que ele não tem defesa aérea Pra poder defender Eu joguei minha mosqueteira ali Entendeu? Aí eu joguei meu barril de goblins O maluco já tá tonto, cumpadi Já não sabe o que fazer, cara Olha lá Tá sendo... O chefe pequeno tá indo do lado Vai porrar a torre Vai dar umas duas porradas na torre Olha lá Dani ficou bonita Aquela torre do lado de lá Show Ele tá vindo com os bárbaros E o meu lava vivinho, cara Ele não tem defesa aérea Se estrepou nesse sentido aí, ó Aí estourou Top Moleque Chegou na torre lá Tá destruindo a torre E agora ele tá vindo aqui O cavaleiro dele aqui Joguei minha valquíria, né? Ele dá um dano maneiro Mas conseguimos levar ele Show Olha isso Tubarão tá bem na vantagem, entendeu? O camarada tem umas cartas É muito mais forte do que a minha Agora ele veio com Foguetasso, né? Só que Ele não tem defesa aérea Entendeu? Aí se estrepou por isso Olha o gigante nível 8 dele Joguei minha pepequinha nível 6 Ele veio com a fúria, cara Entendeu? Vai chegar na torre brincando E provavelmente vai levar a torre Olha esse O gigante é muito forte, cara Muito forte mesmo E agora tá vindo com a minha mosqueteira E meu lava Porra, copado Vai ser ruim de segurar o tubarão Jogou o veneno ali, ó Vou tirar um... Vou botar um dano fudido E agora ele tá vindo na minha torre principal aqui Querendo levar a minha torre principal Joguei a valquíria ali pra poder defender, né? Os bárbaros, entendeu? E agora ele jogou o gigante real Já pra poder defender Olha lá Mas olha lá na torre dele principal lá Olha isso Já vai de ralo, malandro Muito top, galera Esse deck Se você tiver paciência E utilizar da forma correta É destruição total Vamos ir pra próxima e última Vamos aí, ó Nós chegamos aqui, ó Novo deck O camarada tá com o deck totalmente diferente Do que eu tô acostumado a pegar, né? Tá com o dragão O mago Entendeu? Vamos ver qual vai ser o desenrolar Ele é level 9 Eu sou level 8 Entendeu? Já tô acionando o meu monstro voador aqui, ó Já joguei ele Moleque E ele tá com bruxa Mago E mosqueteira Olha isso, cara As cartas muito bem upadas E tudo que dá dano aéreo, né? Aí eu joguei meu quebra-muro por trás Bem distante Joguei minha valquíria O mago focou na minha valquíria Olha isso Ela chegou lá na mosqueteira dele Já vai levar a mosqueteira dele Joguei O barril de goblins Foquei na torre Olha isso, galera A destruição que vai ser, malandro Já levei a bruxa dele de ralo E o quebra-muro borrando a torre Haha, moleque Muito top Show Olha o quanto nós deixamos de vida ali Aquela torre O dragão dele é nível 4, malandro Olha isso Já brotei aqui minha mosqueteira aqui Vai levar o dragão dele Rápido Eu botei a minha pepequinha Para pegar o gigante dele Olha isso Ele não tem elixir para vir Entendeu? Porradeiro total Gigante chegou na torre Ainda nem conseguiu dar uma porrada na torre Show Pepequinha junto com o mosqueteira E jogou os bárbaros lá Inteligentemente, né? Vai levar de ralo rapidinho A minha peca Mas ainda consegui Defender bem ali Aqueles bárbaros Show E agora meu elixir Está na frente dele, né? Está enchendo Ele jogou a valquíria ali Vou ter que me defender, né, cara? E vou acionar a minha valquíria longe um pouco Para ele trazer para o canto aqui A valquíria dele Para a meiuca, né? Para tomar a porrada das torres Mas beleza Vamos lá Está bonita a parada Barril de goblins ali Já no esquema E agora ele jogou a mosqueteira Olha isso Eu já brotei o meu Monstro voador aqui Atrás da torre do rei Porque eu sei que ele não tem nada Para jogar no meio ali Para distrair Jogou lá, ó Jogou a parada lá A mosqueteira porrando O meu O meu lava, né? A torre levou o dragão Show E olha isso, galera Mosqueteira Olha o combinho Quebra-muro Mosqueteira E agora o barril de goblins Cara, esse combo é mortal, cara Vou levar a torre tranquilamente ali Show Foi uma batalha muito fácil Até o momento Está top Os lava-pupes vindo atrás da mosqueteira aqui, ó, galera Eu com a vida cheia Então, olha isso Joguei o lava do outro lado Top E agora Vamos lá Vamos ver Mas não vai dar tempo, né? Que eu tenho que me defender ali, ó Aí eu vou jogar minha pepequinha ali Vou jogar A minha valquíria lá Para distrair aquele dragão, né? E olha isso Consegui levar O gigante dele, né, galera? Porra, deu uma engasgada aqui O padrão normal Falando direto assim, né? Porque não tem corte, né? No meu áudio É difícil Aí, olha isso, galera Seis segundos Tranquilamente Eu levaria aquela torre lá Se tivesse mais tempo Mas, infelizmente, acabou Não deu, galera Mas, para vocês terem ideia Que o deck é monstro Valeu? Galera, o que eu tenho para vocês hoje é isso Espero que vocês tenham gostado Quem gostou, deixa o like Compartilha o vídeo com o amigo de vocês Se não for inscrito do canal Se inscreva Tamo junto Abração Fui Fui Tchau 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 Tchau